Criado pelo relojueiro suíço Abraham Louis Breguet, em 1782, a pedido de uma famosa rainha francesa, o relógio conhecido como The King é o mais caro do mundo, com um valor estimado de 30 milhões de dólares. Com todas as funções conhecidas para a época, sua estrutura feita em ouro e o intricado mecanismo inteiro à mostra, esse relógio tornou-se objeto de desejo de colecionadores por todo o mundo. Os relógios tornam-se instrumentos muito importantes na sociedade, pois nos ajudam a saber a hora exata e controlar o tempo das nossas atividades no dia a dia. A Bíblia tem várias palavras para identificar o tempo, entre elas o termo grego kronos, que se refere à extensão ou quantidade do tempo, e kairós, que se refere como a atuação de Deus no kronos, ou seja, Deus cumprindo sua promessa no tempo certo. É exatamente isso que acontece na história relatada em Gênesis 18. Esse capítulo nos conta que Abraão, com 99 anos de idade, e Sara também muito idosa, recebendo a inesperada visita de três homens misteriosos. Após serem recebidos pela boa hospitalidade do anfitrião, um deles faz uma maravilhosa profecia registrada no verso 10. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Essa profecia parecia ser ridícula. Sara estava velha e estéreo, Abraão idoso. Era impossível eles terem um filho por meios naturais. Por isso, Sara riu incredulamente da profecia feita por um dos visitantes. Em face daquele ato de incredulidade, o hóspede que posteriormente revelaria ser o próprio Senhor, faz uma das mais fascinantes declarações a respeito da onipotência divina. Veja o que diz o verso 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Não existe nada impossível para Deus. A prova disso foi que o ventre estéreo de Sara iria conceber e dar a luz ao filho da promessa. Por isso, devemos sempre lembrar que se Deus faz uma promessa, Ele tem poder para cumpri-la, e sempre será fiel. Mesmo nos momentos em que nossa fé é vacilar, sempre confie nele. E aí, o que é que você faz uma promessa? Não existe nada.